Há dois meses o João Pedro tirou a tão sonhada carteira de habilitação. Assim que fiz 18, na outra semana já dei entrada na carteira. Então eu consegui tirar a carteira aí, assim que eu fiz 18, né? E de primeira. E de primeira, graças a Deus. Ele agora está habilitado para dirigir carro e moto. João sabe que não é fácil encarar o trânsito pesado na condição de motorista. A gente sente um frio na barriga, né? Porque é diferente você ver e você fazer. Você tem que ter uma atenção redobrada. Você tem que dirigir para você e para os outros. Porque tem pessoas que, mesmo que tenham um bom tempo de carteira, não fazem um trânsito bem feito, né? O presidente do Sindicato das Autoescolas de Goiás diz que, por mês, cerca de 2 mil pessoas se tornam habilitadas a dirigir em Goiânia. Em todo o estado, são quase 12 mil novos motoristas mensalmente. Então o motorista, ele passa por este processo para ser formado. O intuito é fazer com que ele chegue lá na ponta, né? Que ele tenha tido uma boa formação e consiga promover uma boa segurança viária, né? Porque é o que a gente busca. No estado, todo o processo para tirar a carteira de carro custa, em média, 2 mil e 500 reais. E a de moto, cerca de 2 mil e 300. Quem tira as duas de uma só vez, gasta pouco mais de 3 mil reais. Já que paga apenas uma vez por alguns procedimentos. Existe por trás, dentro do processo, alguns encargos. No que você vai fazer, o curso teórico, que é 45 horas-aulas, tem o curso dele. Tem o curso das 20 aulas de carro, as 20 aulas de moto. Tem o curso para fazer o monitoramento. E sem falar que tem também o que é que é o encargo governamental, que é dado pela taxa do DETRAN. Que, assim, infelizmente, hoje no estado de Goiás, é um dos mais caros que nós temos no país. Goiânia tem hoje pouco mais de 1 milhão de motoristas habilitados. Assim como os mais experientes, os novos motoristas precisam manter a calma no volante e pensar nele e nos outros que estão no trânsito. Esse especialista em trânsito diz que muitas coisas só se aprende com a prática. Mas que muitos recém-habilitados não têm nenhuma noção do que realmente é pegar um veículo e encarar o trânsito. A pessoa precisava aprender, a autoescola ser mais prática, formar o motorista e não apenas um estudante para passar de ano. De acordo com ele, hoje o número de novos motoristas é muito maior do que o de pessoas que deixam de dirigir definitivamente. Isso tumultua ainda mais o trânsito. O trânsito nosso vai ficando cada dia mais perigoso, cada dia mais estressante. Tem muitos motoristas que estão recém-habilitados e já estão trabalhando no transporte de passageiro. Aí eles não aprendem que tem que parar com segurança, que o passageiro não pode abrir a porta do lado do trânsito, que é perigoso. Então tudo isso que aqui o motorista antigo sabe, eles não aprenderam e não podem aprender com os acidentes. Quem trabalha com formação de novos condutores há anos, explica que reprovar no teste para tirar a carteira nem sempre é tão ruim assim. É uma questão de perseverança, né? A CNH é uma conquista e quando você passa por essa conquista é uma coisa muito prazerosa e fica marcado na vida da gente. Passa 20, 30 anos, você vai saber com riqueza de detalhe o momento da sua prova, né?